Música E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar Uma casa da moreninha que é pra eu me beijar Não é ser e não é nada moreninha que é que só pra eu me beijar Não é ser e não é nada moreninha que é que só pra eu me beijar E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar E vou buscar aquela linda moreninha que é pra eu me beijar